E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih rapaz, o Kala também Tem a linha de endereço aqui A linha de endereço Caralho, passou ali, passou Dá pra ter ali Tá lá Olha que louco Caiu, olha lá, tá vendo? Salve galera, beleza? Seed Games aqui com vocês TV do canal Seed Games aí Pessoal, estamos aqui com o Mirror 4, beleza? Vamos dar continuidade aí Na nossa série Modo História, beleza? Estava eu aqui fazendo O pan do personagem um pouquinho Então a gente vai dar continuidade aí Vou recolher esse baú aqui E a gente vai seguindo aí Fica atento no vídeo aí galera Eu vou dar umas dicas pra vocês aí daqui a pouco Mais umas dicas aí Boas aí pra vocês aí Pra vocês que estão conseguindo Dar uma melhorada nesse personagem Beleza? Vamos lá então pra nossa missão Vamos deslocamento rápido Pra gente não perder tempo Temos que atravessar o caminho Da Penhasco A gente tem que seguir o O espírito lá Ele pediu pra gente seguir ele A gente vai até lá então Beleza? Agora nós conhecer o pessoal No mundo dos espíritos lá Beleza pessoal Cá estão os nós E nós temos que atravessar o Penhasco Aqui então Certo? É... Vai ter uma missão que vocês vão fazer Galera Que vocês vão fazer Essa missão aqui Vocês vão atravessar Pra aquele lado de lá Assim ó Vou atravessar ali Entendeu? É... Resgatar uma estátua ali Quando tem que resgatar uma estátua Ela vai estar bem aqui Assim ó É uma missão de pedir Aqui vocês vão fazer Depois Deixa eu vir aqui nas missões Já completei ela É... Vai ser de uma estátua Mais que nessa aqui não Vai sair na hora Vocês vão saber Vocês vão chegar aqui O personagem Vocês vão chegar aqui Volta, volta Volta Se não você quer levar Se você vai chegar aqui O personagem vai parar aqui ó O personagem vai vir até aqui Ele vai parar Se eu olhar pra lá Assim você vai ver Se tá lá pra lá Beleza? Nós vamos seguindo Nosso trilho aí Atravessar o Penhasco Falar com o Espírito ali Que que é isso aqui? Ah tá Falar com o Espírito ali Que ele vai nos apresentar É... Ah, nós vamos ter que descer lá Não vai não Tem um baú aqui Vou resgatar esse baú Alguma coisa boa aqui Por ser o mundo dos Espíritos Eu queria saber Como que eu chego aqui Gente Porque É pedido pra mim vir aqui Uma outra hora E eu não consegui vir Então eu não sei chegar até aqui Não sei como que eu vou chegar aqui Eu sei que É lá de cima Lá da ponte Lá da ponte Lá da ponte Aí dentro da cachoeira Beleza Vamos lá ver o que Nosso amigo quer Olha Eu saí atrás do Minha conexão não tá legal Hoje Tô gravando Tô gravando e teimoso Galera Tentei entrar no jogo Três vezes Caiu o servidor Ok Estamos aí no mundo dos Espíritos Deixa eu dar uma estabilizada aqui Beleza Galera Aproveitando que a gente tá aqui Eu vou mostrar pra vocês aí Uma dica boa aí Vocês viram aqui na loja Assim que abrir a loja Você clica aqui em intensificar Aí você compra esses itens aqui Comprar Comprar E comprar As três primeiras Tá vendo Eu acho que eu já falei isso Em algum vídeo aí Aí você compra isso aqui Todo dia você pode comprar Daqui a 17 horas Libera mais Você pode vir aqui Em produto comum E você vai comprar aqui Esses três ovos aqui Essas três bolas de Espírito Aqui Invocação de Espírito Dois Invocação de Espírito Um e a três Você pode comprar Mas tem que ter dinheiro Galera Eu não tenho dinheiro Infelizmente Você compra todo dia Se você tiver Você pode comprar todos Você vai comprar esse aqui E esse aqui Você vai comprar o Bilhete de Tomo de habilidade Essas cartas aqui Você vai comprar esse também Esse também Esse também Esses ovos do dragão aqui Material do dragão Você não vai usar agora Mas se você quiser comprar Pra guardar Pode comprar também Que vem material raro Material azul Às vezes pode vir vermelho Às vezes vem o verde também Então você pode comprar Se você quiser Mas não é Então recomendável Comprar agora Porque você vai perder tempo Porque vai comprar Vai ficar guardado E aqui você pode Comprar aqui Esse bilhete aqui Galera Como eu já falei também Você vai comprar Esse bilhete aqui Tem o de um milhão E tem o de duzentos mil Você compra Que é expansão de mochila Você compra ele aqui Você compra ele aqui Eu não tenho dinheiro Pra comprar ele Tá vendo Expansão de mochila Aí a sua mochila Eu vou mostrar aqui O que foi filho? Fudei Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui a mochila Aqui ó A capacidade da mochila Aqui Deixa eu mudar aqui Pra ver se dá pra ver melhor Vou tirar ela aqui Aqui ó Tá duzentos Tá vendo? Você vem com cento e cinquenta Aí você compra o de duzentos Aumenta pra duzentos Aí você compra o de um milhão Vai pra duzentos e cinquenta A capacidade de carregar itens na mochila Beleza? E aqueles três que a gente comprou lá Que eu falei Que são esses daqui ó A gente comprou aqui Em intensificar Já sumiu daqui É esses daqui ó Que esgotou Você vai vir aqui ó Invocação Você vai ter uma invocação de De material de dragão Você vai ter uma invocação de espírito E uma invocação de tomo de habilidade Beleza? Você pode invocar Você vai estar recebendo itens aí Pra você E aqui no espírito Você tem a chance de De obter aí Outros espíritos aí Talvez algum que você não tenha na sua Desbloqueado aí Na sua conta Beleza? Então é sempre bom Fazer isso todo dia Pra gente estar resgatando os itens aí Que ajuda muito Porque esses itens aqui Ajuda demais Pra você na criação No caso aí Você pode vir aqui Nas criações aqui E você precisa desses itens Quer ver? Ó Tipo Você precisa desses itens aqui Que a gente resgata lá Naqueles tomo de habilidade Lá Nas paradas todas Ó Que viu? No caso aqui ó Tá vendo? A gente vai precisando desses itens aqui Então é bom sempre comprar E aqui a gente pode Fazer que nem Eu tenho habilidade aqui Pra upar uma Deixa eu ver qual que eu vou upar aqui Eu vou upar Essa daqui Beleza? Tá upado E vamos receber aqui as conquistas também Beleza? Vamos receber as conquistas aí Beleza E missão aqui Tem missão pedir aqui Pra gente fazer Mas eu não vou fazer Porque eu não aguento Fazer essa missão Ó Level necessário 50 Eu tô no level 20 Poucos ainda Então não é Não é necessário De poder né Level de poder Eu tô com 20 Poder Então não é necessário Vou fazer agora Mas vamos falar aqui Com o espírito Então vamos dar sequência Na missão aí Esse é o tal que escolheu Raposa milenar Ele tem muito potencial Ganhar a confiança Dos espíritos É admirável Quer ser meu amigo? Vamos brincar? Não interessa Minha Todas as bênçãos Dos espíritos São essenciais Vamos cuidar de si Desejo toda a sorte Da mundo Vamos lá Vamos lá Fênix Beleza Vamos pegar umas conquistas Beleza galera Liberamos a opção De conquistas Aí ó Torre de conquista Beleza Isso aqui ajuda muito A gente ganhar Habilidades também Galera Isso aqui ajuda A gente A aumentar o poder O poder da gente O poder da gente Só que eu preciso de 20 mil aqui Eu não tenho Tá vendo? Já subiu um pouco aqui Eu preciso de 20 mil aqui Eu não tenho esses 20 mil Beleza? Então a gente vai cancelar aqui por enquanto E aí a gente tem muita coisa Para desbloquear aqui Para aumentar Isso aqui vai ser assim Você vai Aumentando o level Das torres Compriotando missão Tá vendo? E você vai ganhando pontuação As experiências de caça e tal Entendeu? Então liberamos aí A torre da conquista Deixa eu fechar aqui Para abrir o navegador Sem querer Então vamos voltar A necrópole aí Vamos ver se a gente tem A opção De troca Aqui a gente tem também A opção de troca Com algumas Eita Soltei o poder aqui Sem querer Abri o navegador Sem querer Cara Que lag Que tá dando Aqui nesse pedaço Aqui tem a opção De troca De compras E tem pedidos Aqui também Pedaço de tesouro Só que a gente tem aqui Pedaço de tesouro Nem tem Ah é aqui que eu troco Essas pedras Eu tenho na outra conta Essas pedras aqui Eu queria saber Onde que eu usava Ela e não lembrava Aqui você troca Os itens que você Pega E troca por outras peças Tá vendo? É muito interessante Isso aqui Mas vamos dar sequência E voltar A necrópole Vamos direto Fazer um voo direto Aqui Vamos dar sequência Na missão Beleza galera Chegamos aqui A necrópole De Nepoliox Vamos encontrar O irmão mais velho Sandback Vamos correndo Até lá Cara Tô com 100 MMS Do ping Muito bem Isso tá lagando Tomara que não caia Vocês podem ver aqui embaixo Aqui ó Meu MS Aqui ó Meu ping aqui Como sobe e diminui 400 MS Beleza Beleza Vamos seguindo aí Vamos tentar seguir A história aí Galera Como veio parar aqui Tem uma dada só procura Estou tão contente Vem com o mestre As aparições não ficaram lá para sempre Muito bem Preciso da chuva azul Siga-me Vamos lá Para brigar aí Temos que matá-los Nem Enquanto eu derrotei 10, o cara tá brigando ali pra derrotar 2, velho. Deixa eu ajudar o 7, ó. É tudo bem, funcionou. Mais! O que tá uma revoada? Vamos jogar uma chuva de... Vamos jogar uma chuva de... Vamos jogar uma chuva de... Bomba! Caiu. Bora lá, bora lá. Bora lá. Seguiram a mão mais velha. Beleza. Mapeou, nos deu só cobre até a entrada. Vamos abrir o portão junto ao mesmo tempo. Lembrei do Resident Evil 4, Resident Evil 5 também. Lembrei do Resident Evil 4, Resident Evil 5 também. Abriu o portão junto. Um de cada lado. Já abriu? Eita! É o mestre que tá ali. Eu falei que ele trocou de lugar com ela. Ele trocou de lugar dela. Mas ele ficou machucado, ó. Ah, deixa eu multar um vídeo aqui que eu tô... Beleza. Vamos lá então, falar com o irmão mais velho. Explodir alguma coisa? Aconteceu alguma coisa, aumento. Espero que esteja salvo. A energia negra das repressões. A energia negra das repressões. A energia negra diminuiu a luz. Portão frontal longe daqui. Por isso vai buscar. Beleza, vamo lá. Derrotar o Nefarioc junto ao salão. Beleza. Temos que matar 12. Vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho. Já foi. Ah, não era pra soltar isso agora, mas... Já que foi, vamo juntar todo mundo aqui. Vem, vem, vem. Beleza. Vamo juntar todo mundo. Lá vai, bomba. Beleza, mais um pouquinho. Bom, amarrar todo mundo. Amarrar todo mundo. Tem mais, tem mais um aqui, ó. Vamo tirar desse aqui, pera aí. Beleza, tira desse aqui também. Calma. Beleza, vai morrer todo mundo aí, ó. não tinha só que ele já era vamos lá juntar-se com o irmão mais velho então pera aí antes da gente ir lá tem um negócio ali dentro deixa eu ver o que tem lá dentro aqui com o velho estava o velho não deixou nada aqui para nós tem o portão aqui ó a gente vai ter que passar os portão depois não me lembra não me recorda velho e eu tem um baú aqui colher baú é essencial galera para pegar essa expulsão aqui ó para ajudar na energia aí beleza agora vamos lá vamos a cavalo não precisa cavalo a a o rio que oleness se cur Understanding segurança tô tão aliviado tô bem mais uma e eu acho que não 특히 sem querer As arteras estão todas bem picadas. O que é isso? É tudo culpa sua? Pois é, se não tivesse nascido com essa fase de avião aí. Quais vocês? 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 Será uma gastronomia sem cair nas mãos erradas. Certo. Será uma visita oficial. Poderão fazer continuar sem cidade. Vai procurar uma casa à vista onde podemos descansar. Beleza. Então vamos ir para a tela da Santa Multicare. Bora lá. Vamos a cavalo. Vamos para a tela da Santa Multicare. Galera, tá dando... Tá dando lagzinho, mas já comecei a gravar. Vou assim mesmo para não perder a história. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu... Eu vou... Eu só estou... Eu acabei de me dar um pouco... O que eu estou me arrastando? Eu vou me arrastar, galera! Eu vou te dar um pouco! Teste me arrastando! O que eu estou a fazer? E o cara também? Agora é outro cara aqui... Uuuu... Eu sinto que eu possa... Vem fazer uma visita ao mestre Seitamonte e está em nome do mestre Seitamonte. Nosso mestre não está. Querei pedir para esperar um pouco. Estarei por perto. Então, por favor, fale para o mestre voltar. Assim eu farei. Obrigado. Então vamos esperar por ele. Mas que raios. Diz que é o necropo nefalióxido. Ele está aqui. Já regressei de lá. Vou contar-lhe algo muito interessante. Beleza, vamos seguir esse menino que gosta de nefalióxido. Seguiram, irmão. E quando estive no castelo, ouvi dizer que eu sei que está bom. Talvez se eu não fosse para executar um height. No covil. Significa que serão abandonadas muitas armas aqui, certo? Eu entendi aprimorar equipamentos e tal. Então terei que fazer o trabalho novamente. Continua o manuseio. Beleza. Vamos procurar as armas que o menino quer então. De novo? Temos que derrotar esses lobos vermelhos aí? De novo? Temos que derrotar esses lobos vermelhos aí? Então? Vamos? Espero que tenha calma. Vamos conversar. Não esquecerei disso. Vamos perseguir o cara Lá está o cara Vamos juntar todo mundo Beleza Rapaz, está difícil aqui para mim agora Complicou, complicou Complicou, complicou, complicou a coisa aqui Os caras não querem morrer não Olha aí Acabou assim, não nada Vamos falar com esse irmão aqui então Vou ficar com essa Que não tenho Pelo nome de uma mulher escrito Aprimorar é mais eficaz quando utiliza materiais Agora vai ensinar a gente Estou de sair A menina não salvou Jovem guerreiro Da última vez Fui demasiado imprudente Sou discípulo do grande maga Sarmart Sou a A dona da arma com menino levou agora A daga Beleza, a gente tem que verificar se ela é proprietária da daga Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo Beleza Forte abraço a todos Fiquem com Deus Obrigado para você que assistiu até aqui Tamo junto É nóis Eu Fui Vou formar um pouco aqui agora Tchau